Aqui na bancada eu tenho todos os itens que vieram dentro da caixa. Aqui tem tudo necessário para fazer a montagem. Vou mostrar bem rapidinho, brevemente, cada um deles. Aqui temos quatro perfis de alumínio, sendo dois de cada lado. Aqui não está escrito, ó, height é do lado direito, left é do lado esquerdo, back é o da parte de trás, front é o da parte da frente. Aqui temos a peça, onde vai preso o módulo laser, já vem aqui os motores, essa peça já vem toda pré-montada, facilita bastante no processo de montagem. Vem o manual explicando o passo a passo como é feita a montagem, inglês, francês, italiano, espanhol. Aqui vem algumas peças de madeira para vocês cortar, fazer gravura. E aqui no meio, olha só, vem aqui uma proteção para proteger a sua bancada para não danificar com o laser. Todas as chaves e parafusos necessários para a montagem aqui também vem. Abraçadeiras, as correias, os botões de fim de curso. Vem aqui dentro dos pacotinhos. Temos aqui, ó, a central. É onde fica a parte inteligente, né? Da nossa máquina. Botão liga e desliga. Aqui entra a alimentação. E aqui entra o cabo USB para conectar no computador. E tem todos os fios aqui, que vai um para cada motor, um para cada fim de curso. Cabo USB para a gente conectar no computador e na central. Aqui, ó, a fonte de alimentação e o cabo da fonte. Temos aqui o módulo laser, uma proteção para o módulo laser. Como o laser é prejudicial à vista, vem aqui essa proteção. Ou você pode utilizar aqui o óculos. Se for necessário realizar algum reparo aqui no módulo laser para realizar a limpeza, por exemplo. Aqui vem um kitzinho de reparação do módulo laser, onde tem chave, tem ali uma pinça. O diferencial dessa máquina é que ela já vem com o compressor de ar. É conectado aqui e a outra ponta vem aqui no módulo laser. E é conectado através dessa mangueira. Olha só, uma mangueira bem reforçada, extremamente flexível. Vem aqui, ó, três pezinhos. O quarto pé já vem embutido aqui na central. Iniciaremos a montagem, pegando o pacotinho que está escrito Step 1. Aqui dentro tem alguns parafusos. O menor de todos são os M5-8. Depois, os médios aqui, ó, são M5-18. Os maiores são M5-30. Vamos pegar aqui dois pés. E o perfil de alumínio da parte traseira, que é escrito Back. Observe que tem dois furos, ó, um em cada lateral. Você vai pegar aqui, ó, um parafuso M5-18. Vai pôr aqui, ó, neste furo. E esse parafuso vem agora no perfil aqui, ó. Vamos pegar aqui o outro pé. Mais um parafuso M5-18. Vamos pôr aqui. E vamos colocar aqui no buraco. Vamos pegar aqui, ó, os dois parafusos menores, que são M5-8. Um vai vir aqui, ó, do lado esquerdo. O outro vai vir aqui do lado direito. A princípio, vou deixar aqui essa peça traseira para trás, para ficar mais fácil de explicar. Aqui, ó, eu tenho o perfil, que está escrito Left. É o perfil do lado esquerdo. Esse lado que tem a graduação, que vai de zero a 500 milímetros, fica para cima. O 500 milímetro fica aqui para trás. E é isso mesmo que você está pensando, ó. E aqui atrás, basta apertar o parafuso. Não precisa colocar muita força a princípio, porque apenas estamos ajustando aqui as peças. O parafuso maior de todos é o M5-30. Ele vem aqui, ó, neste primeiro furo. Vamos pegar aqui, ó, aquele parafuso médio, né, que é o M5-18. Ele vai vir aqui no furo da frente. Aqui eu tenho o perfil, que fica do lado direito, que está escrito High. Aqui eu vou encaixar este perfil. E apertar ali atrás o parafusinho, que já estava na posição. Aquele menor de todos. Aqui eu tenho um parafuso M5-30, que é o maiorzão. Ele vem aqui no primeiro furo. E aqui eu tenho um parafuso médio, o M5-18. Ele vai vir aqui, ó, neste último furo. Uma vez com esta peça bem ajustada, já podemos apertar aqui todos os parafusos. Vamos iniciar o passo 2. Para isso, vamos precisar aqui desta peça. Atente que aqui vai o módulo laser. Então, esta parte aqui fica para frente. Aqui embaixo tem rodanas. O perfil vai entrar aqui por dentro da rodana. O passo 2 segue a mesma lógica do passo 1. Vocês vão pegar o pacotinho que está escrito Step 2. Tem dois parafusos menores, que são M5-8. Tem aqui, ó, parafusos medianos, que são M5-18. Os parafusos maiores são M5-30. Você vai pegar o último pezinho que tem. Já aproveita e pega aqui, ó, o parafuso M5-18. O parafuso vem aqui, ó. Aqui temos o primeiro. E aqui temos o segundo furo. Este parafuso vai vir aqui, ó, no segundo furo. Aqui eu tenho um parafuso menorzinho, que é o M5-8. Ele vem aqui nesta parte da frente. Aqui vamos pegar o perfil frontal. Aquele que está escrito Front. Ele vem aqui, galera, ó. Aqui, irmãos, eu tenho um parafuso M5-18. Ele vem aqui. Nesta parte da frente. E aqui eu tenho um parafuso maior, que é o M5-30. Ele vem aqui nesta lateral. Aqui, ó, eu tenho um parafuso do mediano, que é o M5-18. Ele vai vir aqui nesta lateralzinha da central. Vem aqui no segundo furo do perfil lateral, do lado direito. Aqui na parte da frente, vem um parafuso menor, que é o M5-8. Aqui no primeiro furo, vem um parafuso maior, que é o M5-30. Aqui eu tenho um parafuso mediano, né? Que é o M5-18. Ele vem aqui nesta parte da frente. Uma vez todos os parafusos colocados, agora sim podemos apertar esse conjunto. O pacote do passo 3 vem aqui a duas correias. Você vai separar aqui uma. O pacote do passo 4 vem aqui, ó, quatro parafusos com uma porquinha quadrada. Você vai separar aqui dois. A correia tem um lado liso e um lado com dentes. Esse lado que tem dente fica para baixo. Olha só, vou passar aqui pelo furinho. E para travar aqui a correia, colocamos aqui, ó, o parafuso com a porquinha quadrada. Basta apertar. Assim já é o suficiente. Vou pegar aqui a ponta desta correia. Essa correia passa aqui por baixo desta roldana. Com o auxílio ali da chave, ó, eu consigo pegar a ponta. Agora, a correia vai passar aqui por cima dessa engrenagem metálica. Você tem que se atentar para ver se a correia está retinha. Ela não pode estar torcida. Vou mudar aqui a câmera de local. Então, a correia, ela passou aqui por cima da engrenagem. Aqui vou pegar a ponta com bastante cuidado. E ela vai passar aqui por baixo desta roldana. Vamos vir aqui na ponta e vamos travar aqui. O mesmo esquema. A correia vai passar aqui pelo buraquinho. E aqui em cima colocamos um parafuso junto com aquela porquinha quadrada. Você vai esticar aqui a correia, ó, utilizando dois dedos, tá? Assim já é o suficiente. Não precisa ficar muito apertado e também não pode ficar muito frouxo. Aqui do outro lado, é exatamente da mesma maneira. Acho que não convém filmar de novo porque vai ficar repetido o processo. Mas é bem simples. Corrêia presa na ponta, debaixo da roldana, por cima da engrenagem, debaixo da roldana. Depois vai presa aqui na ponta. E olha só. A correia já está colocada aqui dos dois lados. Aqui na parte de baixo desta máquina, galera, vem aqui com calço para evitar de entortar esta peça no transporte. Então, é importante que vocês retirem. Uma outra maneira de fazer o ajuste também aqui no trilho é apertando aqui, ó, esse parafuso que tem do lado direito na roldana. É um parafuso excêntrico. Tem do lado esquerdo ali na outra roldana também. Vocês podem apertar ou afrouxar. E tem um teste para você fazer para saber se a correia está muito apertada ou muito frouxa. Esse teste é o seguinte, ó. Você vai inclinar aqui a máquina e vai soltar aqui a plataforma. Essa peça aqui, ó, ela tem que descer dessa maneira, levemente. Se ela estiver despencando, você vai ter que apertar mais as correias. Se estiver muito presa, você vai ter que afrouxar um pouquinho as correias. Vou repetir o teste aqui mais uma vez para você ver. Tem que descer, ó, levemente. Se estiver muito preso, o que acontece? Força muito os motores e diminui a vida útil da sua máquina. Então, o ideal é que esteja sempre, ó, bem regulado. No pacote do passo 5, vem aqui, ó, dois parafusos um pouquinho maior e dois parafusos menores. Vamos pegar também a proteção do módulo laser e aqui o módulo laser. A proteção vem aqui, ó, no módulo laser. Você vai pegar aqui os dois parafusos menores e vem um de cada lado. Observe que aqui na parte de trás do módulo laser, aqui tem um furo, aqui tem outro furo. Aqui vai vir, ó, um parafuso deste grande e outro parafuso deste grande. Mas antes disso, a gente tem que encaixar o módulo laser. O módulo laser vem encaixado aqui, ó, nessa parte da frente. E o parafuso vai por trás. Eu vou inverter aqui a máquina. Olha só, vem um parafuso aqui. E o outro aqui do outro lado. Esses parafusos servem para fazer a regulagem aqui da altura, ó. Vamos supor que você queira aqui nessa altura. Então, você vai apertar aqui. Na hora que eu for ensinar como fazer os testes, aí eu vou ensinar para vocês como que faz essa regulagem certinha aqui da altura. No passo 6, vamos aprender como instalar o compressor. Aqui eu tenho a mangueira. A mangueira vem encaixada aqui no compressor. Por mais que ele vibre, ele não sai andando pela bancada. Porque os pés aqui são emborrachados. A outra ponta vem aqui, ó, nessa lateral do módulo. Como você pode ver, ó, a mangueira está caída aqui, né? Então, como que a gente faz para regular certinho o tamanho aqui da mangueira? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Traz o módulo totalmente aqui, ó, para o lado esquerdo. No pacote do passo 6, vem aqui essas presilhas e esses parafusos. E olha só. Aqui a gente deixa uma sobra de mangueira. Assim já é o suficiente. Essa presilha vem aqui dentro. E aqui vamos colocar o parafuso. Aqui temos uma segunda presilha. Vamos colocar aqui também. Essa outra vem aqui, ó, no último furo. Depois você pode prender aqui, ó, essa ponta da mangueira. Utilizando aqui uma abraçadeira. Tem bastante abraçadeira de nylon no kit. Mas a princípio eu vou deixar assim e vou fazer alguns testes. Aproveitar que a câmera já está nessa posição. Aqui eu vou pegar um dos fins de curso. Tanto faz, os dois são iguais. Vai vir aqui em cima. Aqui podemos fazer a regulagem. Bom, a regulagem certa aqui é o seguinte. Quando o módulo chegar totalmente aqui no final, essa parte metálica tem que acionar aqui o botão de fim de curso. Então aqui você ajusta. Uma vez ajustado, basta apertar. Bem fácil, né? Sempre que chega aqui no final, vai acionar aqui o botão. Aqui eu tenho outro botão de fim de curso. Vocês vão vir aqui, ó, do lado esquerdo da máquina, na parte da frente. Onde que tem aqui as graduações, ó. Aqui inicia o zero, aqui inicia o zero. Aqui nessa parte interna, temos aqui, ó, três furos. Certo? Aqui um, aqui dois, aqui três. No primeiro furo, vocês vão colocar aqui o parafuso. Dessa maneira, quando o módulo laser vir totalmente aqui para frente, ó, vai acionar o fim de curso. Evitando que o módulo bata aqui, ó, e danifique a sua máquina. Agora falta apenas conectar aqui, ó, os cabos nos seus devidos conectores. Certo? Vocês vão esticar aqui os cabos e vão ver que tem aqui, ó, um que sai um montão junto. Esse aqui você vai deixar, por enquanto, aqui para o lado direito. E tem um aqui, ó, que sai sozinho. E nele está escrito Y. Ele vem aqui, ó, no fim de curso, que tem do lado esquerdo. Basta conectar. Depois a gente ajeita com cuidado aqui os fios, utilizando as abraçadeiras que vêm. Mas, a princípio, vamos conectar todos, fazer alguns testes. Depois a gente coloca as abraçadeiras. Vamos pegar aquele chicote grossão aqui, ó, de cabo. Os dois primeiros aqui, ó. Um vai estar escrito X eixo. O outro vai estar escrito Y eixo. Y eixo vem conectado aqui no motor do eixo Y. Aqui você pode ver, ó, está escrito, ó, Y eixo. Temos aqui o eixo X. Aqui temos o conector, né, que faz movimentar o eixo X. Vem aqui neste motor. Beleza, está conectado. Os fios passam aqui por cima. E vem em direção aqui, ó, ao módulo laser e também em direção ao botão de fim de curso. O cabo que está escrito laser vem aqui no módulo laser. O cabo que está escrito X vem aqui no fim de curso do eixo X, que é este superior aqui. Na hora de acomodar aqui os cabos, você deve se atentar na seguinte coisa. Bom, aqui, ó, serve para você colocar a abraçadeira de nylon. Certo? Aqui eu vou fazer com este araminho, só para vocês verem. ter uma noção, tá, como que é. Então, aqui vai preso apenas o cabo do laser e essa mangueira aqui. Dessa maneira, ó, dá para correr aqui livremente de fora a fora. Bom, vou ter que deixar aqui mais uma sobra de mangueira, né? Deixa eu ver. Ó, agora sim. Este cabo, vocês podem passar aqui junto com a mangueira. Não tem problema. Ó, fica desta maneira. Você consegue correr livremente. Se você prender este cabo aqui do eixo X, aqui no parte superior do módulo, ó, vai danificar aqui o botão de fim de curso. Então, este cabo fica solto. Dessa maneira aqui, ó. Por mais que a máquina vá totalmente para trás, todo o conjunto continua aqui funcionando. O conector aqui do compressor, vem aqui, ó, neste conector pequeno, que tem aqui na lateral. Aqui eu tenho a fonte de alimentação e o cabo. Passo a conectar aqui na fonte. Essa ponta vai na energia. E a saída aqui da nossa fonte de alimentação, vem aqui na nossa central. Botão vermelho para ligar e desligar a máquina. Aqui eu tenho aqueles cabos que são utilizados geralmente em impressoras. Uma ponta vem aqui na máquina. O cabo USB vai no computador. Então, eu vou trocar a máquina aqui de mesa, colocar ela pertinho do computador. E vamos aprender como que faz para instalar o software. E depois, na sequência, como a gente utiliza aqui a máquina. Entre no navegador de sua preferência e digite laser grbl software. Aqui você vai dar um enter. Você vai clicar aqui no primeiro link, que é download-laser-grbl. Aqui você vai clicar em download. E vai ser baixado aqui, ó, o programa instalável. Vai na pasta que foi feito o download. Clica aqui no programa com o botão do lado direito. E executa como administrador. Clica aqui em next. Criar um wiki na área de trabalho, você pode criar. Fica mais fácil de achar. Agora, clica em next. Install. Para iniciar o programa, você clica aqui em launch. Deixe habilitada essa caixinha. E dá um finish aqui. O programa vai abrir. É bem rapidinho. Volte aqui no navegador e digite laser grbl custom buttons. Dá um enter. Clica aqui no primeiro link. Aqui você vai baixar os botões personalizados. Vem aqui para baixo. Clica aqui em download. E o download foi feito aqui na pasta que chama downloads. Vem aqui no programa later grbl. Aqui onde tem os ícones, você vai clicar com o botão do lado direito. Clica aqui em import custom buttons. Vem aqui na pasta downloads. Porque é ali que está o arquivo que a gente acabou de baixar, né? Que é os botões customizados. Seleciona aqui. Clica em abrir. Agora você vai apertar aqui em sim. Para todas as opções que aparecerem. Sim, sim. Pronto. Além disso, é necessário instalar o drive. Você clica aqui em tools. Install ch340 driver. Que vai instalar o drive. Clica aqui em install. Pode dar um ok. Já está instalado. Agora você pode fechar. Essas configurações são feitas apenas uma vez. Assim que você instala o programa. E como que faz para a gente pôr aqui uma imagem. Aqui no Google você vai digitar o que você deseja, né? Por exemplo, aqui ó. Super Mario desenho. Imagens em preto e branco. Por exemplo, essa daqui ó. Fica mais fácil de fazer ali a gravura e também o corte. Imagens coloridas também dá certo. Por exemplo, vou baixar essa daqui ó. Clicar aqui no botão do lado direito. Guardar a imagem como. Vou salvar aqui na área de trabalho. Aqui no programa laser GRBL. Eu clico aqui em arquivos. Vou aqui abrir arquivo. Venho na área de trabalho. Seleciono aqui a imagem que eu quero. Eu clico aqui em abrir. Essa página aqui ó. É onde que você faz todas as edições. Desde cortar. Até ajustar aqui. Os parâmetros da imagem. Aqui em parâmetros. É apenas sobre a qualidade da imagem. Olha só. Você pode alterar aqui o brilho. Caso você desejar. Você pode clicar aqui ó. E mudar aqui os formatos. Caso você queira customizar. Fique à vontade. Se você quiser colocar uma cor. Mais destacada do que a outra. Tem a opção de destacar aqui. E fazer esses ajustes. Então aqui tem todas essas opções. Tem aqui o padrão. Você pode customizar. Caso você deseje. Aqui no caso deixei customizado. Então parâmetros. É apenas referente a qualidade da imagem. Aqui em ferramentas. É o seguinte. Você tem aqui ó. Essas opções. A primeira opção. É mais para fazer gravura. Aqui em matriz. É para fazer gravura também. E em vetor. Onde que está aqui ó. Com as linhas vermelhas. Fará o corte. Então se você quiser fazer corte. Você deixa habilitado aqui o vetor. Uma outra opção. É center linha. Aqui ele coloca a linha dos centros. É para fazer corte também. Com imagem que é apenas preto e branco. Funciona muito bem. Esse center linha. E tem essa outra opção. Que é para gravura. Para gravura. Eu acredito que o matriz. Fica mais bonito. Aqui nesses parâmetros de baixo. A gente pode regular. A qualidade da imagem também. Clica aqui em cima. Vou apertando aqui a flechinha do mouse. E aqui eu vou alterando. Se você quiser pontinhos. Se quiser linhas. Você pode ver o que é mais viável. Você pode colocar para a máquina. Trabalhar na horizontal. Vertical. Ou trabalhar aqui nas linhas. Na diagonal. Aqui em espaço. É a quantidade de linhas. Que irá ter por milímetro. Aumentando esse valor. Sua imagem fica com mais resolução. Vai ficar mais perfeito o desenho. Diminuindo aqui. Esse valor. Sua imagem ficará com menos resolução. O desenho fica um pouquinho mais feio. Posso dizer assim. Vou deixar aqui com três linhas por milímetro. Mesmo caso você queira espelhar aqui a imagem na vertical. Você pode. Para mudar aqui na horizontal. Você também pode. Para girar. Tem aqui essa ferramenta para girar. Para ambos os lados. Caso você queira recortar a imagem. Você habilita aqui essa opção. E aqui você pode recortar. Clica por exemplo ali no cantinho. Seleciona aqui a área que você quer. Eu estou mantendo pressionado aqui o botão. Depois que você solta. Ele faz aqui o recorte automaticamente. Para voltar. Você clica aqui. Aqui ele desfaz a alteração. Agora você pode clicar em avançar. Aqui nessa janela. São informações sobre o funcionamento da máquina. Desde velocidade. Potência do laser. E diversos outros parâmetros. Aqui a velocidade da máquina. Aqui está em 4 mil milímetros. Por minuto. Aqui temos a opção dinâmico laser. E constante laser. Dinâmico laser. É recomendado para gravura. Constante laser. É recomendado para fazer corte. Potência mínima do laser. Está 99%. Potência máxima. Está 100%. Então aqui o laser está com uma potência muito alta. E aqui. Caso você queira diminuir a sua imagem. Na hora de fazer a impressão. Aqui que você regula. Tem esse cadeado. Você pode habilitar e desabilitar. O que significa? Com o cadeado habilitado. Se você diminuir aqui a largura da sua imagem. Aqui está 63 milímetros. Vamos supor que você diminui para 50 milímetros. Que é 5 centímetros. Aí diminui automaticamente a altura na mesma proporção. Então aqui a largura é 5 centímetros. A altura é 6 centímetros. Já sabemos. Que se for fazer a gravura em uma madeira. A madeira tem que ter. Dimensões maiores do que essas aqui. Eu sei que as principais dúvidas são as seguintes. Fabrício. Quais configurações ou quais valores eu deixo aqui? Olha só como que é bem fácil. O próprio programa vai auxiliar a gente. Clica aqui no livro. Olha só que fácil que é. Aqui em Laser Molde. A gente seleciona a nossa máquina. Você vai ver se já tem disponível a Sculp Fan S30. Aqui no caso não tem. Mas você pode selecionar a Sculp Fan S9. Pois as características de ambas as máquinas são iguais. Selecionei aqui. E material. Você escolhe o material que você vai trabalhar. Acrílico. Bambu. Ou Paper Craft. Se você for utilizar alumínio. Selecione aqui. Se você for utilizar madeira. Selecione aqui. Madeira sólida. Ação. Aqui você vai colocar se você quer Cut. Que é cortar. Ou Engrave. Que é fazer gravuras. Vou deixar Engrave aqui. Observa que o próprio software aqui. Dá recomendações. Do Power. Do Speed. E quantidade de passados. Basta clicar em Aplicar. E essas configurações já vem automaticamente aqui. Como é gravura. Você deixa aqui. Dynamic Power. Se fosse corte. Seria necessário mudar aqui para Constante Power. Basta clicar aqui em Criar. Prontinho. Criou. Fabrício. Não era a imagem do Mario. Eu mudei aqui para o Brutu. Porque aqui a gente vai ter um desenho. E também as letras. E uma letra menorzinha aqui ainda. Para a gente avaliar a qualidade. Então é basicamente isso. Para que o laser não venha danificar a bancada. É utilizada aqui. Essa proteção. Você pode retirar aqui essa película. E a proteção vem aqui em cima da sua bancada. Você vai pegar a peça que você quer realizar o trabalho. Aqui no caso. Pegar a madeirinha que vem aqui no kit. E coloco aqui em cima. Agora vamos ter que selecionar a altura correta do laser. Bom. Será que o laser tem que ficar encostando na madeira? Será que ele tem que ficar mais alto? Vamos aprender certinho como que a gente faz o ajuste. Você deve afrouxar os dois parafusos que tem ali atrás. Do laser. Dessa maneira o laser fica solto aqui. Vocês vão pegar essa peça que serve para fazer o foco. Essa peça vem aqui na lateral. Dá para vocês verem aí? Então essa aqui é a altura correta. Uma vez na altura correta basta apertar aqui os parafusos. Então já tem um laser aqui com o foco pronto. Vou ligar aqui a máquina. Pode ser que o barulho do cooler atrapalhe um pouco o barulho da minha voz. Mas não tenho muito o que fazer. Esse cooler aqui faz bastante barulho. Porque ele é muito potente para resfriar aqui o laser. Aqui pela tela do computador. Vocês vão clicar em conectar. Olha só. Cliquei aqui. E a máquina não conectou. Provavelmente essa aqui deve ser a porta da minha impressora. Acho que eu contrei isso que deve ser a máquina. Apertar aqui em conectar. Agora sim. Conectou. Aqui pelo software. Vamos clicar aqui nesse símbolo. Que a gente vai mostrar ali para o modo laser. Onde que é o centro da peça. Que vai ser realizado o trabalho. Então cliquei aqui. Beleza. E aqui na máquina. Com a própria mão. Você vem aqui. E coloca o modo laser no centro da peça. Você quer ver a região que vai ser feito o desenho? Então aqui pelo software. Você clica aqui. Inframe. Laser on. Vou clicar aqui. Essa parte. Que o laser está movimentando. É onde vai ser feito o desenho. Ah. Eu quero que o desenho seja feito aqui no cantinho. Uma das opções é o seguinte. Você vai vir aqui. Arrasta a peça de madeira de baixo. E vou clicar aqui mais uma vez. Opa. Ainda não está onde eu quero. Então você vem aqui. Seleciona. Então você vem aqui e altera. Mas antes de apertar aqui em iniciar. Você deve ativar aqui o compressor de ar. Basta clicar aqui. Que já foi ativado o compressor de ar. Então agora você vai clicar aqui em iniciar. Tem uma contagem regressiva aqui. Ele recomenda que você coloque o óculos. E vai começar a fazer a gravura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de outro ângulo para vocês. A primeira vez que a máquina está funcionando. Serve para a gente avaliar várias coisas. Deixa eu retirar um pouquinho do zoom aqui. Colocar a câmera um pouco para trás. A primeira vez que a máquina está funcionando. É apenas um teste. A gente vem aqui nas laterais. E verifica se as correias estão correndo certinha. Se está muito apertado ou muito frouxa. Ali do outro lado também. A gente vê se está pegando. Ou fazendo tec, 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 tec. Aqui no caso está funcionando livremente. A gente analisa aqui os fios. Para ver se está esticando. Aqui aparentemente está tudo perfeito. Aqui está finalizado. Vamos supor que não foi o suficiente. Então basta você apertar aqui. E iniciar. Que vai funcionar mais uma vez. E vai deixar mais forte o desenho. Ou se fosse um corte. Iria aprofundar mais o corte. Aqui vocês conseguem ver como que ficou.